Incentivar valores e práticas sociais que respeitem os direitos dos cidadãos. Esse é o objetivo do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Podem concorrer instituições públicas e particulares de educação básica e superior, secretarias estaduais e municipais de educação. Nesta edição serão distribuídos 100 mil reais em prêmios.